O Rio Grande do Sul abriga um dos ambientes campestres mais ricos do planeta, é o bioma pampa. São mais de 2.600 espécies vegetais nativas, além da riqueza animal que habita os campos. Vamos ver o segundo vídeo da série do projeto de restauração de campos nativos da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, com eliminação do capim anone e apoio às famílias de pecuaristas da região. Qual a principal característica do bioma pampa? Ele é um bioma quase que exclusivamente campestre. Ele é formado por diferentes tipos de formação de campo. E isso diferencia ele de praticamente todos os outros biomas do Brasil. Esse trabalho de potencializar o campo nativo é uma coisa que não tem fim, ele não acaba. Porque a gente que é pampa, na maior parte de nós, urbanos, que somos a maioria, mas muitos dos rurais também, nem imaginamos que estamos em um ambiente campestre, que é o ambiente campestre às vezes mais rico do planeta, mais biodiverso do planeta em relação à cobertura vegetal. A gente teve reportado que a agricultura, na forma de grandes monoculturas, de lavouras, ela está sendo o principal agente que está transformando os campos nativos do bioma pampa em áreas degradadas. O melhor manejo econômico possível para ganhar dinheiro produzindo pecuária, também é o que melhor preserva. Porque se conseguir trabalhar com altura de pasto, manejando o campo com mais sintonia com os ciclos de crescimento dele, de produtividade de pasto, em relação às diferentes estações do ano, e mesmo quando está seco ou quando está com muita chuva, o desafio de sintonizar esse manejo de forma criativa é a forma mais inteligente, vamos dizer assim, de preservar esse ambiente, porque tu consegue aumentar a diversidade biológica, inclusive de espécies forrageiras de interesse econômico, mas também potencializar todo o sistema, apoiar a fauna, apoiar insetos, animais que a gente quase nem vê no campo, que se beneficiam com um campo mais empastado, vamos dizer assim. É uma das preocupações que todo mundo deveria ter um pouquinho, melhorar um pouco mais o meio ambiente, onde a gente vive e tal, porque a gente vê muita degradação de terras, matos e tudo isso aí, isso prejudica, olha hoje o anônimo mesmo que é, só que antigamente nós não tínhamos, e eu era um dos que eu ficava, via, estava vendo o que estava acontecendo com o campo, e assim, se não fosse o projeto eu não ia ter condições, nem aquela assistência que estão dando e dizendo por que que o anônimo, ia ser, ia proliferar, ia tomar conta, e como está tomando conta num campo por aí, mas já que o projeto é para um campo nativo, vamos defender o campo nativo, com certeza. A gente tem algumas alternativas que podem melhorar a conservação e a recuperação dessas áreas. Por exemplo, aqui no projeto Restaurapa, toda a nossa iniciativa em combater o capim anônimo, em implementar técnicas de manejo que sejam sustentáveis para o campo, são formas de conservar as espécies nativas, e ao mesmo tempo excluir as espécies exóticas. O grande desafio mesmo, Dereck, em relação até à pergunta anterior, é mudar a forma de manejar o campo. Um capim que a gente, isso aí sim, eu já, antes de ver isso aí, eu já, pelo pouco que a gente conhece do campo e vive o dia a dia, até uma certa altura, a gente conseguia. Colocava mais um gado, mais uma ovelha ali, mas tem uma hora que ele começa a emacegar, que não tem condições, aí não tem mesmo. No projeto, esses manejos estão todos eles associados, dependendo da área, entra diferimento com roçada mecânica, até aí a roçada química, entra rotativo com sobre-semeadura, com melhoramento de campo nativo e roçada química, depende de caso a caso, em função das áreas.